Muro Eu tenho Fusca e o Lu Sou Flamengo, tenho a manega chamada Tereza Amaro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho Fusca e o Lu Sou Flamengo, tenho a manega chamada Tereza Sam, baby, Sam, baby Posso não ser um bem-líder Pois é Mas lá em casa todos meus amigos me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia De poder em casa